A seguir, está aberta a temporada de transatlânticos em Búzios, na região dos Lagos do Rio. Ao todo, 88 embarcações, com 4 mil turistas cada, devem chegar ao balneário até abril. A permanência dos navios movimenta cerca de 200 milhões de reais no município. Eles já começaram a chegar, para deixar o balneário mais famoso do Brasil ainda mais charmoso. É impossível passar pela orla e não fazer um registro. Com o início da temporada de transatlânticos em Búzios, a movimentação no Porto Veleiro não para. Aqui é um dos pontos de embarque e desembarque dos passageiros. Esse casal veio de São Paulo para aproveitar as belezas naturais e outros atrativos da cidade. Eu gosto desse clima, é uma cidade muito acolhedora, gastronomia excelente. Amo estar no mar, é a segunda vez que eu faço cruzeiro. Vamos curtir, é o que eu espero. Os cruzeiros que vão atracar na península são de escalas nacionais e internacionais, operadas por essa companhia. O Fantasia, por exemplo, traz 4.300 passageiros. O navio deve aportar pelo menos 22 vezes no balneário. A gente tem muitos turistas que vêm por via terrestre, que todos conhecem, mas o navio consegue complementar esse turismo. A gente tem o turismo de navios que descem lá no Porto Veleiro e que vêm por toda a orla e que também descem aqui no Pia, que aproveita toda a Rua das Pedras e todo o nosso centro e também pode fazer passeio de barco, de escuna. A prevenção contra a Covid-19 segue ativa, mas a lotação máxima passou de 75% para 98% dentro da embarcação. A Anvisa publicou uma nova resolução de protocolos. Essa resolução é mais flexível do que a temporada passada e a gente ainda, para cruzeiros de até 5 noites, existe a exigência de comprovar ou a vacina ou um teste. E esse teste tem que ser feito com um dia antes, até um dia antes do embarque. Para cruzeiros de 6 noites ou mais, as companhias estão exigindo teste, mesmo que a pessoa tenha vacina. E o uso de máscaras, que era mandatório, obrigatório na temporada passada, nessa temporada ele é recomendado. 88 escalas estão previstas por aqui para essa temporada verão 2022-2023. Segundo dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a CLIA, durante o tempo de permanência, os visitantes devem movimentar até 200 milhões de reais no município, até abril do ano que vem. Para os empresários da cidade, a expectativa é de aumento nas vendas durante o período. A Paula é dona desta loja de roupas, com fabricação própria, que fica bem perto do Pia. A expectativa é de um aumento de vendas de 70%. Já está aquecendo, a gente já está sentindo uma boa mudança no comportamento do comércio, das pessoas, das vendas. O impacto vai ser ótimo e excelente. Segundo a CDL de Búzios, no comércio em geral, o movimento deve crescer até 40%. E as contratações temporárias já começaram. Além da contratação extra, normal que se faz a partir de novembro, e isso vai ter mais relevância também, a gente vai aumentar, eu estou falando até por mim mesmo, a gente vai aumentar o número de contratação porque os navios demandam muito fluxo. Então, o fluxo de pessoas, a gente aumenta isso aí em 30%. As pessoas têm que estar capacitadas, falando pelo menos dois idiomas, fora o português, então assim, a gente realmente se prepara para isso. Movimento do lado de fora, mas também dentro dos cruzeiros, Entre os grandes artistas da música brasileira, que se apresentam nas viagens, está Tony Garrido. O cantor escolheu Búzios para embarcar. Búzios não existe não, cara, é pérola da natureza, pérola do mundo inteiro, melhores lugares do mundo, para você ficar relax, para você ficar bem, maravilhoso. Búzios é inacreditável. A Neide aprova essa experiência de poder conhecer lugares diferentes navegando. E ela quer mais. Já é meu terceiro cruzeiro que eu faço, né? Você poder curtir tudo o que tem dentro de um navio, né? Várias atrações, a beleza, conhecer pessoas. Você tem ainda a oportunidade de descer em terra e conhecer algum lugar, ou um país diferente. Então, para mim, assim, é maravilhoso fazer cruzeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí